mostrar. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que é possível você fazer um curso. É possível, sim, você fazer um curso dentro dessa plataforma incrível. Um curso que mostra, tipo assim, Netflix. Netflix. Um curso que mostra Netflix. Esse curso, você pode vender ele, você pode integralizar ele na Hotmart, na área de membro. Você pode fazer isso. Então, sem precisar pagar outra plataforma. Só pagando a mensalidade da Builderall, você tem esta modalidade incrível. Eu vou compartilhar a tela novamente aqui para vocês. Essa tela aqui, deste curso aqui. Olha, aqui está o Home, Pergunta as Frequências. Aí, no Home aqui, você pode... E aí, no Home, Pergunta. E aí, no Home. Tchau.